Fala galera que curta o canal tesouros e pedras preciosas, voltamos com mais um vídeo das minhas coleções, e hoje vou estar mostrando para vocês minhas moedas antigas, eu tenho algumas aqui que assim quando eu vou encontrando ou consigo alguma moeda, ou ganho alguma moeda, como no caso quando eu era criança, ganhei bastante moedas, eu acabei doando para o meu pai que ele tem uma grande coleção, mas gigante mesmo pessoal, a coleção de moedas antigas, então eu fiquei só com algumas aqui, e eu tenho a coleção, a grande coleção de moedas olímpicas, e tenho uma outra coleção de moedas mais atuais aí galera, mas só para vocês darem uma olhada e para mostrar mais um vídeo das minhas coleções, olha só, Dois cruzeiros de 1946, inclusive algumas moedas dessas eu encontrei com o detector de metais, 500 réis de 1928, 200 réis aí galera, 1889, 15 de novembro de 1989, 100 réis, 1870, 410 réis de 1926, e assim por diante galera, mais uma aqui, 300 réis de 1938, 500 réis de 1928, essas moedas já andei limpando aqui para ficar mais bonitas, e tem outras aqui que encontrei também com o detector, olha só, estão sujas ainda de perto, 50 centavos de 1977, 10 cruzeiros de 1993, Olha o tamanho dessas aqui pessoal, 10 centavos de 10 centavos de minúsculas, 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 olha o tamanho da moeda, olha o tamanho da moeda, pode ver galera, todas essas eu encontrei com o detector de metais, olha só, ainda tá, tão suja, 1 cruzado de 1987, aqui a moeda é um material diferente, parece alumínio, mas não é, um pouco mais pesada, menos 170, 50 centavos, essa aqui, alguém andou dando um tiro nela, acho que é 500 cruzeiros, tá amassado ali, alguém ficou nervoso, deu um tiro em cima da moedinha, essa aqui é da alumínio, ó, essa é da alumínio, 5 centavos, 1969, olha só o tipo dessa moeda aqui, muito levinha, essa tá mais conservada um pouco aqui, essa eu encontrei aqui atrás de casa mesmo, fazendo uma cerca ali para ser o detector, olha só, inteirado na terra, não estragou nada, não sei que material que é, 100 cruzeiros, ou cruzados, de 1994, lobo-guará, ela só riscou um pouquinho, porque ficou junto com as outras aí galera, beleza, então galera, se inscreve no canal, tesouros e pedras preciosas, breve, voltando com mais coleções, muito legal, vou ver se a minha esposa não jogou fora uma coleção antiga, que eu tenho aqui, esse cartão de, de orelhão, eu tinha muitos, muitos cartões de orelhão aí galera, não, eu fui ver agora há pouco, não encontrei, mas vamos ver se encontra, e tem outras coleções, inclusive de alianças, e coisas em contato com o detector, pedras, e muitas outras coisas em breve galera, se inscreva no canal, tesouros e pedras preciosas, valeu, até mais.